São conhecidas as 27 Maravilhas Naturais de Angola. A cerimónia de apresentação aconteceu esta quarta-feira aqui em Luanda. Entre as maravilhas de todo o país, que a partir de agora passam a votação popular, destacam-se as Pedras Negras de Punguandungo, a Serra da Leba, o Rio Kwanza no Cuito, o Morro do Moco e as Grutas do Sassa. Repórter Paulino Mendes. A cerimónia aconteceu num ambiente de muita luz, cor, animação teatral e musical, sob o olhar atento de várias individualidades. De um universo de 27 Maravilhas, 7 serão escolhidas pelo público através do envio de mensagens no terminal 44567, com a indicação do número da Maravilha e categorias, que são grandes relevos. Morro do Moco, na província do Uambo, Pedras de Punguandongo, em Malange e Serra da Leba. Categoria Praias. Egito Praia, em Benguela. Ilha do Mussulo, em Luanda. E Praia da Caotinha, em Benguela. Categoria Falésias. Barra do Dande, no Bengo. Fendas da Tundavala, na Uila. E Miradouro da Lua, em Luanda. Categoria Quedas de Água. Cachoeiras do Binga, no Lunda Sul. Cataratas do Ruacaná, no Cunene. E Quedas de Calandula, em Malange. Quedas de Xihumbue, na Lunda Sul. Categoria Rios e Lagoas. Bacia do Ocavango, no Cuando Cubango. E Lagoa Carumbo, na Lunda Norte. Rio Kwanza, no Bié. Rio Zaire, no Zaire. E Rio Cuito, no Quando Cubango. Categoria Grutas e Cavernas. Cavernas do Zauégua, no Zaire. E Grutas do Zenzo. Por último, categoria Áreas Protegidas. Parque Nacional da Cameia, no Moxico. Parque da Kisama, em Luanda. Floresta do Maiombe, em Cabinda. Deserto do Namibe, no Namibe. Parque Nacional de Cangandala, em Malange. E Reserva Florestal do Golungo Alto, no Kwanza Norte. A ocasião serviu igualmente para a entrega de medalhas com o número 7 a entidades e padrinhos do projeto. Alguns governantes elogiaram a iniciativa e consideraram que a eleição destas maravilhas poderão atrair vários turistas para o país. A divulgação destas maravilhas, que vão ser agora selecionadas, pode proporcionar um afluxo de turistas muito grande para o nosso país. Vamos também participar para que os 7 possam ser locais de, de facto, de biodiversidade, de ecossistemas característicos, para poderem ser novas áreas de conservação na Angola. Para Joanes André, governador do Zaire, esta é uma oportunidade para que os munícipes da sua província e de todo o país valorizarem as suas maravilhas através do voto. Nós temos o Rio Zaire especialmente, e já dissemos isso muitas vezes, ocupa lugar de destaque a nível do mundo. Pelo seu Val do Caudal, ocupa o segundo lugar a nível mundial. Pela sua bacia hidrográfica, ocupa também o segundo lugar a nível mundial. E ocupa o primeiro lugar de profundidade. Portanto, é o rio mais profundo do mundo. Nos próximos dias, a organização prevê realizar vários programas de promoção e divulgação das 27 Maravilhas Naturais de Angola. Comigo, Luís Segadans, responsável da organização das 7 Maravilhas. Luís, boa noite. Por aquilo que vimos da gala, este projeto, que é pioneiro em África e em Angola, já é um sucesso. É, a gala correu muito bem. Nós estamos muito orgulhosos com o resultado. Para já, o resultado é a divulgação destas 27 finalistas, candidatas a Maravilha. E, de facto, é um património que é de orgulho em qualquer parte do mundo. Portanto, Angola, de facto, é um país maravilha, não é? Eram 400, depois 27. Presumo que são escolhas bastante difíceis de se fazer. É um trabalho que estamos a fazer já há muitos meses. Portanto, começámos com um levantamento exaustivo de tudo o que poderia ser uma Maravilha Natural em Angola. E chegámos a uma primeira lista que tinha mais de 400 lugares. Portanto, era uma lista ainda em bruto, por ser trabalhada. E depois do contributo das várias entidades, nomeadamente na primeira fase dos governos provinciais, tiveram que validar todas as candidatas nas suas regiões, nas suas províncias. A lista foi sendo reduzida, primeiro a 200, e depois com o contributo agora do Conselho Científico chegámos a estas 27. É claro que eu estou a torcer pela Willa, mas fiquei balanceada com enormes belezas da paisagem angolana que acompanhamos ontem pela televisão. Como estamos em termos de votação? O público já começou a votar? Já começou a votar, a votação arrancou ontem, logo a seguir à gala da apresentação dos 27. Há uma grande, eu diria, excitação à volta dos candidatos. E não é só na Willa, em todas as províncias do país. De facto, o país é riquíssimo e vamos dar a conhecer, de facto, muita coisa que a maioria dos unglanos não conhece. Portanto, essa é também uma das riquezas deste projeto. É o conhecimento que, a partir de agora, cada um de nós vai ter sobre o país. E, portanto, achamos que isso é uma missão das mais importantes que temos aqui a desempenhar. O resultado só no final do ano, é isto? Só em dezembro. Portanto, em dezembro teremos uma gala final onde serão conhecidas, enfim, as sete maravilhas, o resultado dos votos populares, não é? Qual será a periodicidade deste projeto? Nós prevemos fazer todos os anos uma iniciativa diferente. Portanto, este ano começámos pela natureza, que é aquilo que é, digamos, que tem mais peso no país. Portanto, a natureza, de facto, é muito forte aqui em Angola. Prevemos, no próximo ano, avançar para uma segunda iniciativa. E, em 2015, concluir, portanto, este triênio de maravilhas em Angola. Podemos tirar destas maravilhas de Angola possíveis maravilhas do mundo? Eu penso que sim. Portanto, uma das grandes riquezas desta iniciativa é que nós abrimos toda a ligação que temos. Portanto, nós representamos uma fundação que tem sede em Zurique, na Suíça. E, portanto, os sete ícones que vão resultar destas votações vão ser exportados para o mundo. Portanto, Angola será conhecida por um país que tem maravilhas, que devem ser conhecidas também fora daqui. Portanto, os estrangeiros devem visitar Angola. E, portanto, seremos claramente uma porta de visita para todas essas pessoas que querão visitar Angola a partir de agora. Portanto, parece-nos que é uma riqueza grande que vai acontecer. Ontem foi a apresentação destas 27 belezas de Angola para os mais indecisos ou para quem quiser votar. Onde mais poderá encontrar estas imagens? Estas imagens estão presentes, portanto, nos canais todos. Eu diria a partir de hoje começou na TPA, na 1 e na 2, a passar todos os spots de votação. O Jornal de Angola vai passar a publicar também, a partir já da manhã, todos os números de votação, todas as maravilhas. E depois nos canais eletrónicos, portanto, no Facebook, Sete Maravilhas de Angola, no site oficial também. Esta informação, portanto, vai estar disseminada pelo país inteiro. E vai terminar em beleza, de certeza absoluta. Nós agradecemos a sua presença aqui. Muito obrigado pelo convite. Boa noite e bom sucesso. Muitíssimo obrigado. Continuamos aqui este seu telejornal.